Eu não sei porque eu demorei tanto tempo para conhecer essa fragrância, não é um perfume recente, não é um recém-lançamento, nada disso, é um perfume que eu não conhecia, da linha Humor, que olha, eu não sei porque eu perdi tanto tempo assim, estou falando do Humor a rigor. Hoje eu vou trazer uma resenha completa desse perfume maravilhoso que eu conheci da Natura e já adianto, gente, já entrou nos meus favoritos da Natura. Fala Leparfans, tranquilo, de boa? Hoje eu venho trazer para vocês uma resenha do Humor a rigor, gente, eu adorei essa fragrância, tá, quero falar um pouquinho sobre ela e queria convidar vocês a fazerem parte do clube de membros do canal, gente, é baratinho, R$4,99, você ajuda muito o engajamento aqui do canal, tá galera? E você vai ganhar conteúdos exclusivos, vai ter o serinho de fidelidade, tá? Então vai ser bem legal e ajuda muito o engajamento, tá? E para você que não é inscrito também, deixa sua inscrição, deixa aquele like, ativa o sininho, me sigam em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, posta o vídeo diário lá, bem legal você acompanhar e ficar dentro do universo Raph's Le Parfum aqui e saber tudo sobre perfumaria, tá gente? E vamos falar dessa fragrância aqui, tá galera? Eu vou borrifar no meu braço esquerdo o perfume, tá? E lembrando que a gente tem cupom de desconto da Natura também na descrição e no comentário fixado, cupom para você pagar mais baratinho nos perfumes da Natura, acessando o espaço da parceira que eu vou deixar em todo canto do vídeo, tá gente? Ó, vamos lá, borrifadas aqui, 4, 5, tá ótimo, vamos lá gente Ah cara, é muito bom, é muito bom, eu só tenho uma ressalva para os perfumes da Linha Humor que eu não sei o que acontece, tá? A maioria, acho que uns 80% dos perfumes da Linha Humor, na abertura fica um negócio meio alcoólico na minha pele, bem... um cheiro meio de remédio, aconteceu também com o Conexão de Humor, o recente lançamento E a condição disso aqui também, mas é uma coisa de 2 minutinhos, tá? Depois some e algo pessoal meu mesmo que acontece, tá? Tirando essa abertura que me incomoda um pouquinho, passou esses 2 minutos, cara, que fragrância fantástica, tá? Eu vou colocar a pirâmide olfativa aí na tela do Fragrantica, mas eu não concordo com tudo que tá ali não, tá gente? Eu acredito que tem umas coisas erradas aí, inclusive no próprio site da Natura tá escrito algumas coisas diferentes Aqui a gente tem o cardamomo, maçã, toranja, no coração violeta, heliotrópio e na nota de base o sândalo, almíscar e o âmbar E como esse perfume funciona? Basicamente, gente, ele compõe sim algumas notas que estão descritas ali Aqui nós temos um toque de saída É engraçado que o almíscar dessa fragrância, ele predomina a fragrância toda, tá? Do começo ao fim, você sente aquele almiscarado O almiscarado traz aquela sensação de banho tomado, de limpeza, de realmente o homem que se cuida, tá? Ele tem essa sensação durante a perfumação toda da fragrância, tá? Só que essa nota de cardamomo de saída é espetacular, tá? Ah, Rafa, o que é um cardamomo? Cardamomo traz aquele um frescor meio picante, elegante, com uma secagem um pouquinho mais aquecida, tá? O cardamomo é uma nota muito legal, eu gosto demais Porque além dela ter picança, ela traz também um frescor E aqui é muito presente isso Que quando você borrifa, você sente, nossa, que perfume elegante Que perfume que tem um lado fresco ali Mas ele não é só fresco, tá, gente? Ele tem um desenvolvimento muito top Porque além dessa nota de cardamomo, a gente também tem uma toranja E uma maçã presente na saída, que eu não sinto tanta coisa que não, tá? A toranja, a grapefruit, ela é um pouco presente, sim Mas não tão potente, sabe? Não tão amarga E a gente tem o heliotróprio e a flor de violeta E aqui é a flor de violeta mesmo, tá, gente? Porque tem diferença entre a flor de violeta e a folha de violeta, né? A folha de violeta, ela traz um acorde mais herbal, mais verde Como se fosse um talo de uma flor mesmo Já na flor de violeta, reforça muito esse lado mais amadeirado Sabe? Um toque mais floral É realmente bem mais floral e bem mais amadeirado Quando é a flor da violeta e não a folha da violeta E o heliotróprio também é um toque floral Que traz um adocicado mais suave Que lembra um pouco toques de baunilha, tá? E na secagem dele, junto com a almíscara Como eu falei, é presente a fragrância toda A gente tem o sândalo, que é madeiras mais secas O âmbar, que dá aquela aquecida Aquele toque amadeirado mais aquecido na secagem Trazendo uma base bem aconchegante, tá, galera? Na pirâmide olfativa do site da Natura Consta a nota de rum, conhaque e a piprioca, né? Que a piprioca traz aquele toque também amadeirado, adocicado E você sente aquele toque de Natura Que ele tem cheiro de perfume de Natura, tá? Muito cheiro E ele tem sim, gente, um acorde Principalmente de saída, um pouco alcoólico, tá? Que até me lembra um pouco o essencial e exclusivo Que é outro perfume fantástico E aqui a gente tem um toque de rum, conhaque Também presente, que tá descrito sim Na pirâmide olfativa do site oficial da Natura E eu sinto essas notas bem mais em evidência Do que algumas outras que estão no topo aqui Como a maçã toranja não é tão perceptível Conhaque, esse toque alcoólico é bem mais notável aqui E a evolução da fragrância é simplesmente incrível, tá, gente? Ele tem um toque aqui, cara, muito elegante, cara Ele é muito elegante Ele realmente traz aquela sensação de poder mesmo Só que ele, assim, ele não é só exclusivo Pra você utilizar em traje formal Nada disso Eu acho ele um baita dum perfume Assinatura, tá? Um baita assinatura, gente Pra você utilizar pra trabalhar Pra sair à noite Pra um encontro Qualquer ocasião ele vai super bem Porque é um perfume que, além dele trazer elegância Ele tem aquele leve frescor Aquele cheiro de banho tomado mesmo Então é um perfume que eu considero uma assinatura, tá? Tem aquela base mais aquecida Mas não perde o lado versátil dele, tá, gente? É uma fragrância sensacional A performance é um pouco decepcionante, tá? Ele não projeta e fixa tanto É um pouco mais diluído Mas, gente, é um perfume custo-benefício muito top, tá? Ele é baratinho Então ele é um perfume que você vai poder borrifar bastante Sem medo Porque é um perfume, assim, que não tem tanta performance Então você vai ter que dosar mais as borrifadas, tá? De 10 a 15 borrifadas Nossa, tá bom Presença Ele vai realmente exalar Você vai aparecer Não vai dominar um ambiente que você tiver Mas você vai aparecer, tá? Performance legalzinha, mediana Projeção de mais ou menos uma hora Forçada ali E uma fixação de 6, 7 horas Forçando também, tá? Talvez você não tenha essa experiência Deixar bem claro isso E olha, eu vou falar pra vocês É uma fragrância surreal Eu adorei conhecer esse perfume Porque ele trouxe, gente Uma sensação de estar usando Natura Óbvio, tá? O cheiro de Natura desse perfume É que é surreal Aquelas madeiras, peprioca, sabe? Deve ter alguma coisinha ali Tipo copaíba, alguma coisa assim Talvez eles não descreveram Mas eu sinto muito cheiro de Natura aqui Mas ficou ótimo Ótimo, tá? Ótimo mesmo É uma fragrância que não Como eu disse, não é atual Mas eu não conheci Eu não conheço todos os humor Nunca dei muita atenção Pra linha humor Comecei a me adentrar Mais depois do humor online Conheci o humor estelar Que é outro perfume fantástico Esse novo recente Conexão de humor Também é outra fragrância sensacional E agora eu conheci o humor a rigor Que me encantou Simplesmente um espetáculo De fragrância Que eu queria muito Fazer uma resenha completa E tá feita a resenha, tá? E se você curtiu Não esqueça de deixar a sua inscrição Extremamente importante Pra fortalecer o engajamento do canal, né, gente? A gente também tem um grupo No WhatsApp Se você quiser participar Você vai ser muito bem-vindo A gente troca ideia sobre perfumaria Às vezes eu dou um pulinho lá Converso com a galera, tá? Vai ser bem legal você tirar a sua dúvida E sempre respeitando as regras do grupo Tá, galera? Bom, é isso, gente Obrigado por prestigiar o vídeo até agora Agradeço muito E deixa o seu comentário aí também Se você conhece o humor a rigor O que você acha dele? Comenta aí pra gente saber Valeu, galera Tamo junto sempre Falou Tchau, tchau